O Machado! A invenção da Barriinha Machado, o Caminho! O Caminho, o Caminho, o Caminho, o Caminho, o Caminho, o Caminho! Abre ação para todos nós achando. Se não for chamar do pessoal do Brasil, eu estou com a presença do Brasil, eu estou com a presença do Brasil, eu estou com a presença do Brasil. Atenção, última chamada para o Flávio Machado, se você, olha o que te ouçou, se você, na competição, transmitindo ao vivo, aí no canal do rádio, um ou outro tipo de bebê, o atleta já tem esse um, a terça da Silva, então tem que ficar, a gente não tem que ficar aqui, por isso que uma luta para a outra, o atleta tem que se arrumar, vamos lá pedir, chegando ali para o outro, o atleta Flávio Machado, e convidamos o seu desafiante, aí vem, Ju Brasil! Atenção, segunda chamada de Flávio Machado, Muito bem, simula o som para mim, atenção, Alain, cadê Alain? Alain, Alain, atenção o mestre aí, o mestre que eu já tenho, o portão aí, seguinte, só uma diada por aí, Alain, na próxima você tem que colocar mais gente ajudando nessa parte de colocar a vestimenta, É isso, Alain, é isso? Ok? Então o atraso foi por esse motivo, então eu não posso formar simplesmente o atleta, eu tenho que também, com palco, ou também a organização, E tudo que eu falo é de acordo com a arbitragem, eu falo do lado do dia agora, e quando eu falo da arbitragem, porque eles são federados, e participam das principais competições do Brasil, Vamos então, rapidinho, vamos então, rapidinho, eu estou atleta que eu já tenho, já tenho no domínio, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos apresentar os atletas! No corre azul, da Academia Chinova, com peso de 68 e 100, categoria de 67 mil, Flávio Machado! No corre vermelho, seu desafiante, da Academia DFF Milotaí, com 68 e 900, X! E, sim, serão 5 rounds de 2 minutos cada! Boa sorte! Vamos acelerar! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Amém. 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 Vamos ao primeiro round. Serão cinco rounds. Cada um de dois pontos. E já já. Já se preparando. Carolina. Valerier. E a Duda Emissa. Serão. Associa. Para mais de dois pontos. Um. Serão cinco. Um. Um. Aplausos 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 O que é isso? Atenção Felipe, comissão organizadora de agradecer ao sistema de choque. Atenção Felipe, comissão organizadora de agradecer ao sistema de choque. Atenção Felipe, comissão organizadora de agradecer ao sistema deálgese de agradecer a honra technique. Aplausos 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 Fim do segundo round Mais uma vez, não deixem de gostar da sua roupa E marcar a gente no Instagram, roupa Open Fight Champions Fim do segundo round 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 Fim do segundo round